Música Tá aí, ó Vamos ver Vamos ver se é Mesmo o Underswap Delta Swap, que é o que eu tenho aqui Tá começando a mesma coisa, escolha a cabeça Seu nome é, vamos ver Ué, tá normal? Ué, tá normal Eu esperava você lá fora, ué, mas falava que é Swap Eu falei, caraca, não é pu... Oh não, velho Espera aí que eu tô desnorteado aqui Meu Deus do céu Eu olhei e falei Ah, beleza Não mudou nada Meu Deus do céu Vamos embora, vamos ver como é que mudou Nesse trem doido aqui Chris, tá tudo bem aí? É muito bom esse easter egg Eu vim no Barney, molecada Esse é o Barney O Barney Chris, aí está você Não sei se você conseguiu chegar Agora eu quero ver É, aí está tudo a mesma coisa A Undyne está a mesma coisa Ih, olha lá O Gorp acusado voltou no ar por dois minutos Eu quero ver o resto agora Voltou Jesus Tá, vai fazer um grupo de três e tal Eu quero ver como é que está a Suzy, caramba Vamos, jogo Ah, meu Deus do céu Por quê? Chamei, a gente também chamou de Chris Ah, mudou a tela embaixo, mano Não é possível Ah, vamos nós, né Com o Barney O Mini Barney agora Ah lá, mudou a animação Destruiu o giz Não comeu o giz Suzy Eu não vi você aí Olha aí o Gorp Ei, criança Você não viu nada agora, viu? Não tem nada para falar O Gorp é acusadíssimo Suzy Ih, olha lá E agora? Quero ver Ei Eles trocaram de lugar de novo Deixa eu encontrar um segredo Ó, a tacarinha ali embaixo Está atacada, molecada Tem uma versão mais atualizada Pera aí Deixa eu ver se tem outra versão aqui Ah, molecada O Gorp foi acusado a ar vivo Pera aí Tem uma versão mais atualizada mesmo Vamos ver se isso aqui está mais atualizado Vai Tá bom O final já conhece tudo isso aí Quero ver as outras coisas Se está realmente diferente Eu já não preciso nem falar Olha quem veio acordar Agora sim, ó Ué E está todo mundo com estrelinha e tudo mais? Eu não estou entendendo Está Suzy Olha lá Agora parece que está mais inteira essa versão Agora sim, ó Suzy Suzy Por favor, acorde Você vai se atrasar para a escola Olha lá Ah, tem a animação de abrir um bagulho e tudo Eu vou esperar lá fora, tá bom? É, esse sprite aqui não mudou Parece que tem algumas batidas Bons tempos? Ele não falou isso da outra vez que eu joguei Vamos ver o resto aqui Deus Pelo menos Pelo menos a voz está certa, né? A voz do Asgore mesmo O Asgore é professor Muito bom Não Olha lá A Undari estava de gravatinha Já mudou algumas coisas Pelo menos Ó O cenário já está mais diferente Pá Aí não Cai, não tem jeito Ai Torei outra vez Olha lá Agora sim Está swap mesmo A professora é um Dine Olha aí Agora sim E fala com a voz dela ainda Tirando esse chapéu escroto Tudo bem Até vira lá Suzy Está atrasada Era a impressão que você viria A gente está vendo um projeto de grupo essa semana Vai, anda aí Procura o parceiro Sim, por favor Vamos Então Dine pistola Olha lá Entrou Ah, espera aí O que? Ó Já mudou o spreadzinho ali embaixo Eu estou atrasado Se você está Seu punk Agora Ele estava escolhendo o parceiro do passado Projeto de classe Suzy Você está com o Chris Ótimo Agora que está todo mundo aqui Eu vou começar A escrever Beleza A Andani é aquela professora Pistolona mesmo Pistolaça Braba Meu Deus Gostei Quem mudou para Alves Alguém viu o Giz Essa é a quarta vez que some Você sabe que eu não posso começar Sem meu Giz Se ninguém falar Todo mundo vai se dar esmagado Muito bom Gente, isso aí é a frase Agora é a hora de vocês falarem Boa ideia Noelle Suzy Se vai que você chega por último Vai lá buscar Tanto faz Suzy Por que você não vai com ele lá? Agora eu quero ver Hum Agora eu quero ver Suzy Vamos esperar você aí Tu não viu nada agora Viu? Aí não muda Indelizante Deixa eu contar um segredo Ó, mas o Sprite ali embaixo mudou Tipo os quietos Deixa eu irritada O som está melhor também A gente já sabe tudo Se eu rasgar a sua alma fora Você tem um bom pai Seria vergonha ele enterrar a sua criança Caramba, velho Que da hora Mudaram as coisas também Do sentido das frases e tal Vem, aqui estamos Vergonha Estou começando a me divertir Ah, ele mudou também Suzy Sou eu Se parece um pouco mais escuro Tá, mesma coisa de sempre Que tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Vambora É, aí tá a mesma coisa de sempre Aí ok Vamos ver se agora Aqui nesse mundo escuro As roupas mudam também Ah Não mudou Eu só vou falar Eu só vou falar Que as coisas mudam De novo É, ali no menu Não mudou Mas já tem um Spritezinho Aqui pelo menos Vai, vamos ver Como é que tá o resto Pelo menos agora Tá mudando Dentro da Vagame mesmo Muito bom Quero ver na batalha Quero ver das coisas Mais ou menos Ai, os fãs Ai, esses fãs Molecada do céu Que isso Se vira o espelho Olha lá Sai pra lá Perto eu Ela toda azulona Ai, meu Deus Suzy Eu também Ei, não me susta Desse jeito Sou idiota Não sei o que você Quer acabar Não sei o que você Quer tomando um socão Na cara Não, vamos embora A gente tem que achar Um jeito de sair daqui Um castelo Porque Tem um castelo Dentro do closet Olá, heróis Quem tá aí? Não precisa se preocupar Eu não vou machucar vocês Venho aqui Vocês dois Hum Então, vamos ver Henrique Chagas Vamos ver se o Halsey É o Lancer E o Lancer É o Halsey E aí Blue guy Purple girl Tá errado Mas tudo bem Tá Tá bom Já sabe disso aí Já sabe disso aí Já só conhece as coisas todas Vamos embora O óbvio aconteceu O cara mal Eu viro e viro de novo Meu Deus do céu Tá A gente já sabe disso tudo É O Lancer Tá a mesma coisa Pena que o Chris E a Suzy Voltaram O que eles estavam Você pode tirar Esse capuz A gente mal consegue Escutar daqui Ah, tudo bem Ai, meu Deus Não, velho Não Tá tudo errado Jesus É o Lancer Ai, Jesus Cristo São Francisco Califórnia Meu Deus do céu Lancei Exatamente Mas vocês são nós dois Ele tá até bem feitinho, velho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto